Oi, vamos fazer então a lição número 9, Lesson 9A, palavras, baby, baby, child, child, children, children, kid, kid, adult, adult, teenager, teenager, young man, young man, não tem, mas devia ter, young lady, young lady, senior, have got, have got, had, had, love, loved, give, gave, give, gave, os verbos regulares, né, nós temos dois tipos de verbos em inglês, são os verbos regulares e os irregulares. Os verbos regulares são aqueles que no passado e no participo passado, eles terminam com ed, então, love, o passado dele é loved, loved. E nós vamos aprender que o participo passado, na próxima lição, também é loved. Esses são os verbos regulares, os que formam o passado colocando ed. E os verbos irregulares, eles são verbos que não tem o ed, qualquer outro verbo que não tem ed é irregular. Então, por exemplo, no verbo give, o passado dele é gave, gave. Aliás, a letra A, nos verbos passados, tem uma tendência de ser e, gave, gave. Nós temos o verbo have, o passado dele é had, 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 que se parece muito com had, cabeça. I had a head, eu tinha uma cabeça. A mesma pronúncia, mas escreve diferente. O verbo to be, o presente é I am e o passado é I was. O verbo do, que nós aprendemos, o verbo do, depois nós vamos mudar os passados desses verbos. Então, é só perceber que os regulares terminam em ed, os irregulares nós temos que decorar um de cada vez. Kid, a palavra kid é cabritinho, cabritinho, mas também garoto, eles pulam para lá, pulam para cá, são os kids. Mas também a gente usa kid por filhos. How many kids do you have? How many kids do you have? Quantos filhos você tem? Também se usa para filhos. I have three kids. Três filhos. Muitas vezes a idade não importa, né? A idade não importa. Do you have clothes to give to a baby? Do you have clothes to give to a baby? Se você tem, yes. I have clothes to give to a baby. Se não, I don't have clothes to give to a baby. How many kids have you got in your family? How many kids have you got in your family? Have you got? É uma... eu creio que é muito mais britânico do que americano, mas também os americanos usam bastante em certas regiões. Have you got? E na verdade, ele quer dizer apenas tem. Have you got? Have you? Do you have? I got... Então, de acordo com a religião, você vai ouvir muito disso. Muitas vezes ele fala só I got. I got a car. Eu tenho um carro. I got a car. Na verdade, eu consegui um carro. I got a car. I have got a car. Eu tenho um carro. I have a car. Então, podemos usar os três um no lugar do outro. Então, how many kids have you got in your family? A família como um todo. Quantos meninos e meninas tem lá? I have got. E quando alguém pergunta... How many kids have you got? Nós realmente respondemos com a mesma maneira que a pessoa perguntou. I have got two kids, three kids, five, ten kids in my family. What's the past tense of love and give? Ou seja, deve ter escrito aí na apostila. What's the past tense of love and give? O love é regular. Então, the past tense of love is loved. E o give é irregular. The past tense of give is gave. Os verbos regulares terminam em ed. Já os regulares e irregulares temos que decorar. I am, I was, I have, I had, give, gave, etc. O verbo have got é o mesmo que have. Para perguntas dizemos have you got? Você pode perguntar do you have a pen? Have you a pen? Have you got a pen? É a mesma coisa. O passado verbo to do é did. No negativo, didn't. Para perguntas no passado, você vai usar o did you. Lembre-se então, o verbo do no presente é I do. No passado, I did. Quando eu digo I did, quer dizer eu fiz. I did. Só como o verbo do é o verbo que ele pode ser usado como auxiliar. Então, como auxiliar, para fazer perguntas no presente vai ser do. Do you do your homework? Homework, vou colocar assim, homework. Do you do your homework? Você faz o seu trabalho de casa? Do you do your homework? Agora, para perguntar no passado, eu só vou mudar o da frente aqui. Did you do your homework? O que esse did faz é colocar a frase toda no passado. Se o do, ele quer dizer fazer, quando eu coloco did, é fez. Did you do? Você fez o seu trabalho de casa? Então, o did, coloca a frase no passado. Quando alguém pergunta para você, did you, é algo do passado, né? E ele não tem tradução, ele está aí só para indicar que é uma pergunta. Did you do your homework? Você vai dizer yes, né? Se é positivo, yes. I did, agora você vai colocar o do, esse do, no passado. Did you do your homework? Yes, I did. Porque eu fiz. E se eu disser não? No, I didn't. Aí você pode dizer, I didn't, se eu quiser dar uma resposta curta, yes, I did, no, I didn't. E se eu quiser dar a resposta completa, como nós gostaríamos, certo, no curso, para que você repita várias vezes as mesmas palavras, I didn't do my homework, I didn't do my homework. Então, o do vai ficar no presente, por quê? Porque o did colocou ele no passado, I didn't do. Na resposta positiva, ele vai para o passado, yes, I did. I did my homework. E no caso aqui, ele não está funcionando como verbo, como verbo auxiliar, está funcionando como verbo normal. Por exemplo, se nós fizéssemos a pergunta, né, vou apagar isso aqui, se nós fizéssemos a pergunta a, 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 did you, did you have a car, por exemplo, eu posso perguntar, did you have a car last year, no ano passado? Did you have a car last year? A resposta positiva é, yes, I had. Eu não posso dizer, yes, I did have. Isso não pode, é proibido. Porque aqui, eu não preciso de nenhum auxiliar. I had, eu tinha. I had a car last year. I had a car. E a resposta negativa, no. Agora aqui sim, ele vai precisar de um auxiliar, que é para colocar em negativo. I didn't, I didn't have, I didn't have a car. I didn't have a car. E isso nós fazemos com todos os verbos, né. Então, quando eu pergunto, did you give a car to your friend, did you give a car to your friend, você deu um carro, no caso você emprestou, mas o verbo não é emprestar. Did you give a car to your friend, você deu um carro para o seu amigo, aqui no sentido de, deixa eu usar. Did you give a car to your friend, se você emprestou, yes. I gave, vai pro passado, né, já tirei daqui. I gave a car to my friend, I gave a car to my friend. Se não, você vai dizer, no, I didn't give a car to my friend. Veja bem, a pergunta está no passado. Did you, se você responde positivamente, o verbo vai pro passado. Yes, I gave. Se você responde negativamente, aí você vai usar o auxiliar. No, I didn't give. Very good. The past of meat is met. The past of meat is met. Conjugate to meat in the past tense. Conjugate to meat in the past tense. Então, o passado de meat, o passado de meat, um, dois, é, é met. E sempre lembrando que meat é encontrar. Não encontrar algo que eu perdi. Aí, outro levo, find. Encontrar uma pessoa. Ah, eu me encontrei com fulano. Se foi no passado, I met him. I meet people every day. I meet people every day. Eu encontro pessoas todos os dias. Agora, no passado, I met a friend yesterday. Então, como é que nós conjugamos o met no passado? Então, vamos conjugar? O que você já conjugou? I met, you met, he met, she met, it met, we met, you met, they met. Que legal, né? Nós não mudamos o passado. O único verbo que muda o passado é o chatinho do to be. O chatinho do to be, ele sempre chega de getty, getty. Para fazer o passado dele, nós já aprendemos, né? I was, né? Aí vai para you were. Aí vai, he, she, it was, we, you, they were. Então, ele vai ter esses dois, essas duas formas do verbo. Aí o was e o were. Os outros verbos não. Todos os outros é só colocar o pronome. O pronome muda, mas o verbo não muda. Ele é o mesmo. I did, you did, he did. Nem tem mais de colocar o s. O s só no presente simples. No passado, não coloca nada. É de cima a baixo. Did, 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 did. Mete, 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 mete. Muito bom. Facilitou, né? These are regular verbs. Ask, answer, touch, want, try, cheer, sound. E agora eu pergunto, eu peço a você. Give their past tense. Give their past tense. Então, ok? O passado de cada um deles. Ask são verbos regulares. Então, eu já disse. These are regular verbs. Então, se são regulares, o que a gente faz? Coloca o... Cadê o que estava aqui? Já não está mais. O ed. Coloca o ed. Então, vai ficar assim. Asked. Answered. Touched. Wanted. Tried. Cheered. Sounded. Então, uma coisa que nós vamos perceber. Que quando eu uso o passado dos verbos regulares. Por exemplo, love. Eu coloquei o ed aqui. Porque eu não precisei colocar mais outro e. Basta love. Esse e aqui quase não se pronuncia. Quase não ouve ele. É loved. Loved. I loved her. Eu amei. I loved. E assim, por isso que a gente, nesse verbo, diz. Asked. Answered. Não answered. Aí ficou horrível, né? Answered é meio lindo e tal. Então, fica answered. Muito bom. Did I ask you a question in the last class? Did I ask you a question in the last class? Eu fiz uma pergunta na última aula? Did I? Yes. You asked me a question in the last class. You asked me a question in the last class. E se fosse now? No. You didn't ask me a question in the last class. Eu acho que eu creio que você colocou isso no seu caderno. Try. The past of... Try. O past tense try é tried. Não, tem mais uma aqui. Did you answer the last question? Did you answer the last question? Answered. Did you answer the last question? Yes. I answered the last question. Se você não respondeu. No. I didn't... Porque olha, é o did. Quando tem o did na pergunta, na resposta negativa vai ser o mesmo didn't. Vai ser o mesmo did, só que agora negativo. I didn't answer the last question. Try. Aí vamos lembrar aquelas regrinhas do plural que a gente usa também para os verbos. Ou seja, quando tem um Y que está antecedido de uma consoante. Quando tem um Y antecedido de uma consoante, ou seja, você tem uma consoante e um Y, você vai tirar o Y, vai colocar o I para depois colocar o ED. Por isso que vai ficar tried sem o Y. Did you try to answer me? Did you try to answer me? Yes, I tried to answer you. No, I didn't try to answer you. Did you meet your friends in a meeting last night? Did you meet your friends in a meeting last night? Meeting vai ser um encontro, porque o meet é encontrar, vai ser um encontro. Did you meet your friends in a meeting last night? Se sim, yes, I, e o verbo vai passar, por causa do did lá. Did you meet? Yes, I met my friends in a meeting last night. Se é não, I, vai usar o did not. No, I didn't, e o verbo fica no presente. I didn't meet my friends in a meeting last night. If you want to read a book, do you have to open it? If you want to read a book, do you have to open it? Qual é a resposta? Se você quer ler um livro, você tem que abrir? If I want to read a book, I have to open it. Porque aqui está tudo no presente. Paramos por aqui, nessa aula 9A, e continuaremos na próxima aula. Bye bye, see you later.